Eu bem sei Como estou depois de te perder Também sei Mesmo a viver morri para ti E o meu nome jamais voltaste a dizer Eu bem sei Que nunca mais falaste em nós Do que fui E do que fiz um dia por nós dois Também sei Que sou silêncio em tua voz E só Deus sabe Só Deus sabe como eu estou A saudade de ti toma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão pintou o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Neste dor sem esquecer Quem se esqueceu de mim Eu bem sei Que nunca mais pensaste em mim Se estou só Ou como tu Até tenho outro amor Também sei Também sei Que a minha vida já nada te diz Só Deus sabe Só Deus sabe Como eu vou A saudade de ti toma conta de mim E me mata por dentro E me mata por dentro Esta falta de amor nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão pintou o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Neste dor sem esquecer Quem se esqueceu de mim E assim é meu viver A saudade de ti tomou conta de mim A saudade de ti tomou conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão pintou o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Neste dor sem esquecer Quem se esqueceu de mim A saudade de ti tomou conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor nunca me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão pintou o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver Neste dor sem esquecer Quem se esqueceu de mim Eu te perdi 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 Obrigado.